Bom dia! Hoje nós vamos fazer exercícios para fortalecimento de quadríceps, arrumar a postura e alongamentos. Vou dar uma dica. Quando vocês estiverem em uma fila e essa fila está muito extensa e você tiver dor na coluna, acha qualquer parede, afasta um pouquinho os pés, encaixa e senta na parede. O exercício começa assim. Coloca as mãos abertas, adianta, arruma a postura, arruma o pescoço, inspira. Na hora de você soltar o ar, prende a coluna mais ainda contra a parede. Arruma os ombros contra a parede, o pescoço, alonga o pescoço, inspira e aperta contra a parede. Você vai fazer dez vezes, durante dez séries, cada exercício. Se tiver com o pescoço muito para frente, porque tem uma cifose, pega uma toalhinha, coloca atrás ou um travesseiro. Ok? O outro exercício que vocês vão fazer é esse daqui. Pés em vez, coloca a mão no assento da cadeira, inspira e arrebita o bumbum. Não pode voltar. Cada vez que você arrebita o bumbum, você faz mais ainda. Inspira, solta o ar, arrebita o bumbum durante cinco vezes. Deu cinco vezes, volta, arruma os braços, deu uma série. São dez séries. Se você tiver muito alongado e não conseguir alongar as pernas nessa postura, você põe a mão na base da cadeira. Inspira, alonga, deu uma, deu duas, deu três, deu quatro, deu cinco e volta. Deu uma, mas são dez vezes. A outra postura, você vai se ajoelhar, abrir as pernas, vai sentar e vai alongar os braços. Cada vez que você soltar o ar, você tenta empurrar mais ainda o bumbum com os seus pés. Você vai alongar a tua coluna. Aí, a outra postura, você vai deitar de barriga pra cima, de cúbito dorsal, alinha o pescoço. Se não tiver alinhado, você pode colocar o rolinho embaixo com uma toalha. Estenda a perna esquerda, puxa a perna direita contra você, contra a tua barriga. Põe os pés em dorsiflexão e empurra a parede quando você estiver soltando o ar. Então, inspira, solta o ar, empurra a parede e puxa a perna contra você. Se não fazer dez vezes, aí vão mudar a perna. Estende, puxa os pés pra cima, inspira, empurra a perna de baixo contra a parede e puxa de cima contra o teu peito. Dez vezes. Vou fazer dez séries e dez. Deu dez vezes, junta as duas pernas e dá um pequeno balancinho na coluna lombar, tentando levar aquele ossinho lá pro chão. Pra sair da postura, você vai virar de lado, vai sentar e vai ficar de quatro. Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer o alongamento da tua coluna. Empira o bumbum pra cima e abaixa a cabeça. Conta um, dois, três. Apertando bem o abdômen e o bumbum. Inspira. Faz o lugar. Inspira. E volta. É assim. Inspira. E volta. Fez dez vezes. Senta nas suas pernas pra alugar teu quadríceps, porque aquele exercício da coluna que você fez contra a parede vai doer um pouquinho o teu quadríceps. E acabou. Tchau. Tchau.